Portal Forrozão do Maneirão O teu olhar sensual me conquistou Teu jeito de dançar que me parou Aquele olhar provocante que me fez Eu gostar de você A galera vai dançando no salão Eu não quero ver você na solidão Vem pro meio, quero ver você mexer Vou mostrar que é bom As mãos pra cima e dá uma rotadinha E mexe o bun on Dúnúnúnúnúnú As mãos pra cima e dá uma rotadinha E mexe o bun On Dúnúnúnúnúnúnú Eita! ! E teu olhar sensual me conquistou Teu jeito de dançar que me parou Aquele olhar provocante que me fez Eu gostar de você A galera vai dançando no salão Eu não quero ver você na solidão Vem pro meio, quero ver você mexer Vou mostrar aqui que é bom, senhor Com as mãos pra cima e dá uma rodadinha E fechei o bumbum Com as mãos pra cima e dá uma rodadinha E fechei o bumbum Com as mãos pra cima e dá uma rodadinha E fechei o bumbum Com as mãos pra cima e dá uma rodadinha E fechei o bumbum Eita lasqueira papai Eita papai Eita papai Atualizou com força, menino Vem com as mãos pra cima e dá uma rodadinha Eita papai Eita papai Eita papai Segura nós Segura nós Segura nós Segura nós Segura nós Vem com a raça Eita papai 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 Ela rebolando Ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar Ela ficou dançando só Ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar Ela ficou dançando Só e eu só, só olhando E eu só, só olhando Ela rebolando E eu só, só olhando Ela vai! Tá subindo a cadeira Com a saia bem curtinha Rebolando, rebolando Mostrando a marca que vai Tá subindo a cadeira Com a saia bem curtinha Rebolando, rebolando E eu só, só olhando, e eu só, só olhando, e eu só, só olhando Ela rebolando, e eu só, só olhando, e eu só, só olhando, e eu só, só olhando Ela rebolando Eita papai, eu aqui é pressão, isso é raça mista bebê E o meu segredo é a pegada E o meu segredo, e todo mundo quer saber Na receita do amor, onde eu chego é assim Liga de mulher por mim, eu sou considerado Tenho até fã clube, corre a cara na mente Nós é o rei do YouTube, e de rir E eu sou, não tenho coração Eu posso é escolher Eu só tô pegando o mulherão O meu segredo é a pegada O meu segredo é a pegada E todo mundo quer saber Na receita do amor, onde eu chego é assim Brinca de mulher por mim, eu sou considerado Mas tem tempo do mim, já caiu na mente Mas é o rei do YouTube E de rir que eu sou Não tenho coração Eu posso é escolher Eu só tô pegando o mulherão O meu segredo é a pegada O meu segredo é a pegada Portal Forrozão do Madeira Eita menino Esse é o sucesso da raça mistério Faz uma confusão nossa Chama a peça menino Atualizou com força papai Chega o FDS Tá tudo organizado Já chamei as novinhas O pai tá estourado O uísque de clima e ferrado E a chassa é de burro Presta no interior Todo mundo fica no Chega o FDS Tá tudo organizado Já chamei as novinhas O pai tá estourado O uísque de clima e ferrado E a chassa é de burro Presta no interior Todo mundo fica no Alô, mãe Não se preocupe não Que hoje vai ter festão Presta no interior É bom demais Alô, mãe Deixa o som ligado Que o seu vidro tá estourado A nova sensação Alô, mãe Não se preocupe não Que hoje vai ter festão Presta no interior É bom demais Alô, mãe Deixa o som ligado Que o seu vidro tá estourado A nova sensação Eita que o seu vidro tá estourado Eita que o seu vidro tá estourado Eita que o seu vidro tá estourado Chega o FDS Tá tudo organizado Onde a chassão Onde a chassa é de burro Eita que o seu vidro tá estourado O uísque de clima e ferrado Eita que o seu vidro tá estourado Eita que o seu vidro tá estourado O seu vidro tá estourado Eita que o seu vidro tá estourado Esta no interior é bom demais, amor, mãe Deixa o som ligado e o seu vidro tá estourado A nova sensação Eita, menino, essa é pra estourar no espiradão, hein? Chora, pressão, papai Portal Forrozão do Madeira Assim, menino! Eita, lasqueira, papai Vem com a raça, menino, hein? E esse é pra estourar, menino! Olha, não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo A vida foi mexer com o coração naquele Pra brincar, pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou depois que me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça só tinha você Aí me beijou e falou de amor Sossegou depois que me viu sofrer Eita, menino, sente a pressão aí, ó Pra usar, pra usar E eu já tava bem E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou depois que me viu sofrer Eita, pressão, menino Esse é pra balançar Pra ter o papai Portal Forrozão do Madeira Eita, bagaceira, menino E vem dançar, cola em nós, o piseiro aqui é show E não tem coisa melhor que festa no interior Vem dançar, cola em nós, o piseiro aqui é show E não tem coisa melhor que festa no interior Agarrado com a morrinha, vem pra lá, vem pra cá E vem dançar, cola em nós, o piseiro aqui é show E vem dançar, cola em nós, o piseiro aqui é show E não tem coisa melhor que festa no interior Vem dançar, cola em nós, o piseiro aqui é show E não tem coisa melhor que festa no interior Chama, chama na pressão, menino Eita, lasqueiro papai E vem dançar, cola em nós, o piseiro aqui é show E não tem coisa melhor que festa no interior Vem dançar, cola em nós, o piseiro aqui é show E não tem coisa melhor que festa Agarrado com a morrinha, vai pra lá, vem pra cá Que banda é essa, que banda é essa, que faz a galera dançar O bebô cair, levanta lá fora, tem caldo e espetinho Homem, mulher, se pega, festa lá, sim E vem dançar, cola em nós, o piseiro aqui é show E não tem coisa melhor que festa no interior Vem dançar, cola em nós, o piseiro aqui é show E não tem coisa melhor que festa no interior Eita, menino Chama na pressão, menino Portal Forrozão do Madeira Eita, menino Encerra essa missa, papai Ao fim, vem Chama na pressão Atualizou com força, papai Vem guardar essa missa, atenção Tô me sentindo carente Tô nunca mais em ninguém Bateu saudade da gente No quarto, botando o tempo E saudade dá, ficada malvada dá Sentada malvada, gostosinha demais E saudade dá, tua voz salinha de bar Dando o inocente Bota, vai, bota, vai, bota, vai, bota, vai assim, ó Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com o WESCA de marrenta Novinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com o WESCA de perigosa A gente não chegou demais da nossa Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com o WESCA de marrenta Novinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com o WESCA de perigosa Eita, peça o menino Vem com a raça, a vista, papai Valorzão pra todo moçado e conceição da galera, hein Alô, minha patroa vitória Chama na peça o menino Todo moçado do sabor caseiro, hein Tô me sentindo carente Vou nunca mais me digo Bateu saudade da gente Num quarto, bota no terror E saudade tá Ficada malvada, tá Sentada malvada, igual Sozinha demais E saudade tá A voz saliente, bando Indecente Bota, vai, bota, vai Ia, 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 ia Eu gosto quando você senta com o WESCA de marrenta Novinho você faz Ia, 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 ia Eu gosto quando você joga com o WESCA de marrenta Novinho você faz Eita, menino Eu gosto quando você joga com o WESCA de marrenta Hoje é um dia bom demais bebê Eita Ezerra essa mista papai Gravação ao vivo e acorda Vem assim menino Portal Forrozão do Madeira Eita Começando mais uma gravação ao vivo Ezerra essa mista Vamos embora sim menino Levando tudo ao vivo e acorda Em nome de Santiago Sonorização Jovar na pressão Eita Adoro a mão especial pra dona Mostra a tal de traírem Meu parceiro Júlio Cida e parente de menino Olha que hoje é dia de bagaceira De chamar a galera E cair na bebeteira E hoje é dia de comer água De balançar A madia de fazer besteira Chama a todos contatinho Pra fazer a putaria Hoje é dia de bagaceira Hoje é dia de bagaceira E cair na bebeteira E hoje é dia de comer água De balançar De balançar De balançar Eita Eita Rapaceira Rapaceira Eita Rapaceira É dia de bagaceira Eita Porta a formação Duma vida É dia de bagaceira É dia de bagaceira Eita de bagaceira Eita de bagaceira